Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Rotinando com o Vapetas. O vídeo que vocês vão assistir hoje é um vídeo muito especial. Pelo que vocês estão vendo, nós estamos nos preparativos para o Natal. E aqui no meu canal Rotinando com o Vapetas, é claro que tem programação especial. Que é o Rotinando no Natal. Que eu estou postando vídeos diários, desde o dia 1º ao dia 24 de dezembro. Tudo relacionado ao Natal. Vão ser vários vídeos. Tem receitas, tem comprinhas, tem passeios, tem decoração, tem faça você mesmo, tem para todos os gostos. Então, se você é assim como eu, adora essa época do ano e adora esse tipo de vídeo. Mete no joinha agora no começo. Para você não correr o risco de assistir o vídeo todo e levar o meu joinha embora. Então, clica aqui agora para eu poder saber que você gostou do vídeo e do conteúdo. Tá bom? Se inscrevam aqui também no meu canal Rotinando com o Vapetas. Que é o maior prazer que eu tenho poder compartilhar a minha vida e minha vivência com vocês aqui na Alemanha. E o vídeo que vocês vão assistir hoje é um vídeo onde eu vou compartilhar com vocês. Vou falar para vocês sobre algumas tradições que são muito fortes aqui no Natal. Tá bom, gente? Então é isso. Vou parar de enrolação porque depois da vinheta segue o vídeo. Até já! Bom, gente, vamos lá para o vídeo. No vídeo eu vou comentar com vocês, vou compartilhar com vocês algumas curiosidades, algumas tradições que são muito fortes aqui na Alemanha nessa época do ano, tá? Da decoração da árvore de Natal, da preparação da árvore de Natal, que aqui na Alemanha é muito comum, muito, 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 muito comum as pessoas comprarem a árvore de Natal natural, né? Então é um outro processo. São decoradas um pouco mais tarde, então tem todo esse processo, as pessoas irem para os mercados, para as lojas, para as feiras de árvore de Natal e escolher a árvore, né? Mais perto da época do Natal, se você quiser botar a árvore dentro de casa, escolher a árvore, o tipo de árvore, né? Trazer, decorar, então é muito forte, tá? A questão da árvore de Natal aqui na Alemanha é muito forte também. Bem, outra coisa que eu percebo muito forte aqui, eu acho que também tem muito a ver por causa do frio, né? O frio muito intenso que é aqui na Europa agora, nessa época do ano. E os dias escurecem mais cedo, três e meia, quatro horas da tarde, já está muito escuro. Então, nessa época do ano, é muito forte também a questão das velas, né? As velas, eu acho, para trazer aquela claridade, para trazer aquela sensação de acolhimento, aquela sensação de quentinho, sabe? Então tem as velas também, que é muito forte aqui nessa época do ano, velas perfumadas ou não. Tem também a questão da confecção das guirlandas, ou as guirlandas de porta, ou as guirlandas de mesa, também tem isso, né? A confecção, a produção dos biscoitos natalinhos, né? Que é uma tradição muito forte, que a gente se reúne todo mundo, com criança ou não, fazer aqueles biscoitinhos com uma certa antecedência, para depois passar o Natal, os períodos, né? Depois de passar aqueles dias, os dias do Natal, comendo biscoitinhos, tomando um chazinho quente, tomando o Glunwein, que é o vinho quente, os ponchos, os ponches, né? Então tudo é um processo, né? As pessoas se preparam, sentam com as crianças, aquela farra, ou se não tem criança. É um momento, é um momento, é uma tradição forte, é um momento gostoso, que a grande maioria das pessoas tem esse hábito de fazer os biscoitinhos, de presentear com os biscoitinhos, né? A questão do Adventus Calenda, que é o calendário do Natal, que eu até tenho um vídeo aqui no canal, onde eu mostro para vocês como é que eu fiz esse calendário do Natal para as crianças. O calendário do Natal é um item muito importante aqui para os alemães, né? Que você pode comprar os calendários prontos, que tem de vários modelos, de vários preços, com diferentes coisas dentro, que é o calendário que você vai abrindo todo de uma portinha, você vai abrindo todo de uma sacolinha, um saquinho, alguma coisa, para poder fazer a questão da contagem regressiva, de quanto tempo falta para o Natal. Então, é muito comum, você sai, antes mesmo de chegar o dezembro, você já sai, já procurando qual o calendário que você quer, qual o calendário combina mais com você, ou com a pessoa que você quer presentear, né? Ou se você vai fazer o calendário do Natal, que é o Adventus Calenda, você ir pensando nas ideias, comprando, juntando os materiais. Então, todo esse processo, toda essa atmosfera é muito forte e é muito importante e faz parte da tradição do Natal aqui na Alemanha, tá? Outra tradição que aqui na Alemanha é muito forte é a questão dos Weihnachtsmarkt. O que é o Weihnachtsmarkt? O Weihnachtsmarkt são aqueles mercados de Natal, aquelas feiras de Natal que você sai na rua, o centro da cidade está todo enfeitado, cheio de barraquinhas, com comidas típicas, cheio de decoração natalina pela cidade toda, pelo centro todo, aquele perfume, tem barraquinhas com nozes caramelizadas, tem a barraquinha do vinho quente, tem barraquinhas que vêm de artigos decorativos, aquelas luzes na cidade, todas aquelas luzes na cidade, é muito gostoso, gente, é muito bom, aquelas músicas, é comum estar na praça, na rua, as pessoas tocando instrumentos musicais, é muito comum os músicos de rua cantarem músicas natalinas, é muito legal, é muito bonito esse período. Outra coisa que é muito forte aqui na Alemanha são as músicas natalinas. Daí no rádio tem aquelas músicas natalinas tocando muito, praticamente o dia todo toca com as músicas ou em inglês, ou em músicas alemãs, em outros idiomas, todas aquelas músicas clássicas, aquelas músicas modernas, todas no tema natalino. Então, tudo isso já ajuda a fortalecer essa atmosfera, essa energia do Natal. Você entra nos estabelecimentos comerciais, por exemplo, em lojas, em coisas, tudo está tocando essas músicas, sabe? Então, tudo isso ajuda a contribuir, ajuda a fortalecer esse clima, esse momento, essa festividade aqui na Alemanha, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Que a gente sabe que o Natal é uma imemoração cristã, religiosa, mas aqui na Alemanha existe várias pessoas que são ateias ou que não acreditam no Cristo, que não tem nenhuma crença religiosa, mesmo assim eles comemoram essa festa, né? Então, a gente sabe da importância dessa festividade, da importância dessa comemoração para nossos cristãos, né? Que é o nascimento de Jesus, ou pelo menos o que a gente cresceu e aprendemos e reproduzimos, que é o nascimento de Jesus. Claro que tem várias teses, várias pessoas que contestam isso, e dizem que Jesus não nasceu dia 24 de dezembro, que não é bem assim, que a história não é assim, mas, enfim, a gente comemora o nascimento de Jesus no Natal, né? E, acreditando ou não, no verdadeiro sentido do porquê de comemorar essa data, eles gostam de se reunir com a família, de estarem juntos. E daí, agora, eu vou falar para vocês como é esse processo, como que acontece aqui, como que a gente aqui na Alemanha, ou como a grande maioria das pessoas comemoram ou passam esse dia, essa festividade do Natal. A comemoração do Natal aqui na Alemanha ocorre em dois dias, que é o dia 25 e 26 de dezembro. E no dia 24, que é o dia 24, a véspera do Natal aqui é conhecida como Heidegenabend. Então, aqui, é igual, acho que toda a parte do mundo, no dia 24 é aquela correria. Todo mundo correndo para preparar a casa, para preparar as coisas para o Natal, né? Se, por acaso, coincidir com o dia 24, cai em dia de semana, então, os mercados, as lojas, os estabelecimentos, ficam abertos até ao meio-dia. Então, daí, pronto. Os comércios fecharam mais cedo, fecharam meio-dia, todo mundo vai para casa, se arrumar, preparar a casa, preparar as últimas coisas para começar as comemorações. Como é que acontece aqui na Alemanha? Na grande maioria, as pessoas, por exemplo, se reúnem de tardezinha ou lá para as 4 horas, eles vão chegando para tomar um cafezinho, para comer uns biscoitinhos e assim por diante. A família se reúne, né? Daí, se reúne, fica todo mundo ali conversando. É muito comum as pessoas cantarem musiquinhas de Natal. É muito comum as pessoas ouvirem músicas natalinas, textos, lerem histórias natalinas, assistirem filmes natalinos nesse dia, né? Então, é uma outra dimensão. Daí, canta, alguém que é cristão faz uma oração, lê um trecho da Bíblia e assim por diante, assim que começa esse processo. Daí, depois disso, que todo mundo chegou, se assentou, se achegou, confraternizou, eles comeram uma coisinha ou outra ali, uns biscoitinhos. Daí, começa o Becheron. O que que é o Becheron? O Becheron é a entrega dos presentes, né? Aqui é muito comum as pessoas virem, vem alguém da família, ou contratarem Papai Noel para vir entregar o presente para as crianças, ou então, ali, se não tem o Papai Noel, a troca dos presentes, né? Os presentes estão todos ali debaixo da árvore, então, aquela coisa, né? Entrega os presentes, entrega aquela festa de abrir os presentes, daí, quando abriram os presentes, os presentes voltam para debaixo da árvore de novo. Pelo menos, na minha família, né? Quando eu comemorava lá na casa da minha sogra, ou quando eu comemoro aqui em casa, é assim que a gente faz. A gente entrega os presentes, abre os presentes, aquela faca, aquela festa, aquele barulho todo, aquele vucu-vucu todo, e depois devolve de novo, bota ali, arruma tudo bonitinho, os presentes debaixo da árvore do Natal, e se preparam para o jantar. Aí que vem uma história do jantar. Aqui na Alemanha, não é assim como a gente está acostumado, a ceia aqui no Natal, é um pouco diferente. Pouco não, é muito diferente, né? Diferentemente do que a gente está acostumado no Brasil, que é aquela ceia, aquela mesa, aquela fartura, aquele monte de comida, que a gente fica comendo três semanas depois, a ceia, a comida da ceia do Natal, aqui na Alemanha é diferente. Na primeira vez que eu vim passar o Natal aqui, eu devo confessar que eu levei um susto, eu levei um choque, porque eu não estava preparada. Eu não estava preparada para essa ceia, não. Eu estava imaginando que era uma outra coisa, mas eu vou contar para vocês essa história de como é a ceia aqui na Alemanha, e vou explicar também o porquê disso. A ceia aqui na Alemanha, diferentemente da ceia aí do Brasil, é muito simples, gente. Não é aquela variedade de comida, não. É muito simples. E eu vou contar para vocês o que é. É muito comum aqui na Alemanha a ceia ser, ou é uma salada de batata com uma salsicha cozida, ou é uma salada de batata com uma salsicha cozida, e uma salada de peixe. Ou é a salada de batata e um peixinho frito, assado, ou sei lá o que que é. Essa é a comida de Natal da grande maioria, gente, da grande maioria das famílias alemãs comemoram assim. Daí, né, as pessoas dizem assim, que elas não querem dar esse estresse para quem está recebendo as pessoas na abertura do Natal, para as mulheres, né, eles não querem dar essa trabalheira aqui. É que a gente sabe que aí no Brasil é uma trabalheira danada quando a gente está preparando a ceia do Natal. Então, como os alemães aqui são muito práticos, então, eles falam que eles preferem essa questão da comidinha fácil, da comidinha simples, que a pessoa, a dona da casa, não precisa ficar se matando a vida toda para poder preparar a ceia, né. Isso é o que eles costumam dizer. Mas daí eu fui pesquisar de onde vem essa tradição, como essa tradição surgiu. E eu descobri que essa tradição é uma antiga, é uma tradição muito antiga, uma tradição cristã que deu, se dá início, deu início a muitos anos atrás, que é um período que aqui, gente, eu tenho até um vídeo do... Lembra aquele vídeo que eu gravei? Se vocês não assistiram, procurem aqui no canal que tem um vídeo onde eu mostro que eu comento com vocês a tradição do Martin Singer, quando a gente sai de casa em casa com as crianças, com uma lanterna na mão, cantando. De acordo com isso que eu pesquisei, é que a partir do 11 de novembro, que é o Martin Singer, que é uma tradição cristã também, luterana, cristã, ela dá início do dia 11 de novembro até o dia 24 de dezembro, seria um período de jejum, seria um período de jejuar. Chega no dia 24 de dezembro, ainda a gente ainda está, ou eles ainda estariam nesse período de jejum. É por isso que o dia 24 é ainda uma comida muito simples, para poder ser o último dia de jejum. E daí, no dia 25 de dezembro, daí é muita comida aqui na Alemanha, daí é comida demais. O café da manhã é um café especial, é um café com muita coisa de fé, muito rico, com muitas coisas. Daí tem o almoço, a comida típica aqui do almoço de Natal é o pato assado, ou pato, ou ganso assado, é o repolho roxo, é a batata, a batata cozida na água e sal, ou então, eles têm o costume de comer uns klösser, acho que esse é o nome, que é umas bolinhas de batata, esse é o prato típico de Natal, esse cardápio que eu acabei de falar é um cardápio muito, muito festivo, então todas as festividades especiais, todas as comemorações especiais aqui na Alemanha é esse cardápio, e daí tem a sobremesa, eles têm a sobremesa, por exemplo, na família do Marco, lá na casa da minha sogra, a sobremesa do Natal, a sobremesa é um creme de limão, que eu nem sei fazer, mas é um creme de limão, que ela faz só no Natal, é só no Natal, que ela faz esse creme de limão, então é uma coisa, daí já é muita comida no dia 25, no almoço, daí depois do almoço, às 3 horas da tarde, pontualmente, é um café, é um café da tarde, tipicamente alemão, com aquele monte de diferentes tortas, por exemplo, na família do Marco, na família do meu sogro, a gente se reunia, as pessoas vinham para o café da tarde, então era muito comum, cada família, daí todas as famílias, daí vem os irmãos, os cunhados, lá é muito comum, a família toda vem para casa, ia para casa, daí nesse caso, era na casa da avó do Marco, então todo mundo, cada um almoçava na sua casa, com a sua família, e depois, para o café da tarde, todo mundo se reúne, no caso da família do Marco, na casa da sogra, na casa da avó do Marco, daí vem todos os filhos, que o pai do Marco tem vários irmãos, então vem todos os irmãos, com toda a netalhada, vem todo mundo se reúne lá, cada família, cada família leva uma torta diferente, vocês não imaginam o tamanho da mesa, o tamanho de diversidade, de comida que tem, naquele café da tarde, daí no final do dia, eles, daí fecha, aquele encontro, naquele dia, com uma sopa, que é aqui na Alemanha, pelo menos na família do Marco, que é a tal, da Rokside Zuppa, que é uma sopa, é uma sopa de, a tradução do Rokside Zuppa, é a sopa do casamento, que é uma sopa bem clássica, uma sopa clara, com caldo bem clarinho, com umas bolinhas de carne dentro, então essa é a tradição da família, agora com o que eu relatei para você, como a família do Marco, comemora o Natal, mas eu acho que na grande maioria, é assim também, aqui, a comida aiada mesmo, começa no dia 25, e segue, até o dia 26, com essa comida, com essa comida festiva, com essa comida especial, então gente, era esse o vídeo, que eu tinha preparado para vocês, né, espero que vocês tenham gostado, gente, se vocês que estiverem me assistindo, que também, que moram aqui na Alemanha, que aí na casa de vocês, que aí na família de vocês, é comemorado, de forma diferente, dessa que eu falei aqui, comentem aqui embaixo, gente, compartilhem comigo, que eu adoro, saber, a opinião de vocês, saber, como vocês comemoram, o Natal, aí na família de vocês, compartilhem, ou então gente, se em outro lugar do mundo, compartilhem, comenta aqui, comenta aqui, tudo que eu vou adorar saber, né, eu vou saber, adorar saber a opinião de vocês, adorar saber, como é a comemoração de vocês, para o Natal, aí na casa de vocês, aí, com os queridos de vocês, tá bom, então comentem aqui embaixo, que eu vou ficar ansiosa, aguardando o comentário de vocês, tá, gente, deem bastante joinha, nesse vídeo, para eu saber, que vocês gostaram do vídeo, e que vocês gostaram do conteúdo, tá, compartilhem esse vídeo, para aquele seu conhecido, que assim como eu, adoro Natal, e tem curiosidade, de saber como é o Natal, em outras, em outras partes do mundo, em especial, aqui na Alemanha, então compartilha esse vídeo com ele, que eu acho que ele vai gostar, e para você, que está assistindo esse vídeo, que ainda não é inscrito no canal, gente, clica aqui, ó, nesse botãozinho vermelho, de se inscrever-se, e venha fazer parte, dessa nossa rede de amigos, tá bom, se certifique, esse ninho aqui, está ativado, porque daí, cada vez, que eu soltar um vídeo novo, o YouTube te avisa, e você vem correndo, prestigiar o vídeo, tá bom, gente, ó, me siga também, lá no Instagram do canal, no Rotinando com Vapelas, tudo junto, que lá eu sempre tento postar, algumas coisas diferentes, das coisas que eu posto, aqui no canal, tá bom, gente, então é isso, ó, um beijo muito grande, a cada um de vocês, que assistiu esse vídeo, até o final, e a gente se vê, no próximo vídeo, tchau,